E o governo federal vai fechar o ano com uma arrecadação maior do que os gastos. É o chamado superávit primário que deve superar 23 bilhões de reais. O governo federal elevou a projeção de saldo positivo nas contas públicas em 2022. As contas do governo vão fechar o ano com um superávit de quase 23 bilhões e meio de reais. Na projeção anterior, era de 13 bilhões e meio de reais. A última vez em que as contas do governo fecharam no azul foi em 2013. Amanhã, se uma cidade gastar muito, trava os gastos dois anos, ela sai de crise fiscal em um ano e meio. Ou seja, nenhuma crise fiscal dura mais 10, 15 anos, como é hábito no Brasil. Acabou. A projeção faz parte do relatório de avaliação de receitas e despesas do quinto bimestre deste ano. E para manter a responsabilidade fiscal, o Ministério da Economia anunciou um novo bloqueio de gastos no orçamento de 2022, no valor de 5 bilhões e 700 milhões de reais. O objetivo é cumprir a regra do teto de gastos. Com o novo bloqueio, o total de recursos contingenciados avançou de 10 bilhões e meio de reais para 15 bilhões e 400 milhões de reais. Os brasileiros têm que ter orgulho de terem enfrentado a maior crise sanitária da nossa história, ao mesmo tempo uma guerra geopolítica que explodiu o preço de grãos, fertilizantes, alimentos. E nós enfrentamos tudo isso, prestando contas com transparência de cada real e chegamos ao final sem empurrar nenhuma conta para o futuro.